Em sessão sem sustentações orais, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 46 processos na tarde de quarta-feira, 28 de julho. Foram apreciados processos das pautas nº 106 e 107. A sessão foi conduzida pelo presidente do TCM e CNPTC, Joaquim de Castro, com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valcenor Brás e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo, Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e do procurador-geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. A sessão foi transmitida pelo canal do Tribunal no YouTube, com informações também pelo Twitter. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias na TV Assembleia, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.